Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Oxygen Not Included na nossa base do desafio Hardcore Plus e agora está todo mundo de boa aqui, agora está tudo tranquilo, oxigênio estabilizado, temperatura estabilizada também, muito bom, 38 graus, temperatura corporal dos duplicantes, essa temperatura aí, tudo funcionando, direitinho aqui, tudo ok, o que eu só preciso fazer aqui antes de ir embora, porque a gente precisa ir embora daqui, eu queria pelo menos ver se nesse episódio aqui eu consigo focar totalmente nisso aqui e finalizo a parte do envio da entrega lá do ferro que vai sair daqui, ainda tem vapor aqui se espalhando por aqui, tem um pouco ainda de vapor que está condensando porque não tem muito, mas vamos lá, vamos fazer aqui a parte do resfriamento E aí, oxe, o Frank dormiu? O maluco o Frank, o Frank é, não, ele é flatulento, chorão, dedo verde, mas ele não é Estranho, não é narcoléptico não Ele dormiu aqui não, não consegue entrar? Tem, consegue entrar sim Tem cama? Olha a cama dele aqui, oxe Tá, beleza, vamos lá, vamos ver se eu consigo fazer isso nesse episódio aqui, para a gente poder ir embora, até mesmo porque está acabando a comida aqui, né? Só tem 260 mil calorias, então eu não tenho muito tempo disponível para isso, só que eu estou com uma outra preocupação lá no asteroide principal É, eu preciso arrumar isso aqui, né? Eu fiz o negocinho para passar aqui, só que eu não posso abrir para esse lado aqui, ó, eu fiz, eu cheguei até a fazer, eu não posso abrir para esse lado porque Desse lado aqui os duplicantes vão se arrebentar todo Eu vou trazer uma garrafinha de nafta lá para cima, nossa, só tem 42 gramas, pode dar ruim isso aqui Pode dar ruim Tá entrando cloro na baixa, tá entrando cloro Aqui, ó É, tá bom, vamos acelerar, deixa eu pegar aqui uma É, cadê? Aqui, ó, vamos colocar aqui Um dispensador, que eu acho que eu tenho Várias garrafas de, ó, dispensador, mas Aqui, esvaziador de garrafa Vamos fazer aqui um airlockzinho E aí eu acho que eu consigo resolver isso aqui A minha preocupação é com esses caras aqui, ó Temperatura aqui para eles não está legal Eu vou acabar perdendo porque eles só vão até 70 graus Precisa dar uma resfriada neles E o pior é que esse cara Aqui, ó, está levando O cano aqui com água quente, ó Então já vou mudar esse cano aqui agora Para diabático E essa água aqui, vamos passar ela ali dentro Passar ela aqui, ó Deixa eu trocar aqui para o cano radiador Opa Cano radiador É, pode ser de chumbo Não, pode ser de ferro agora, né De ferro aqui, ó E aí eu subo ele de volta lá para cima Só para dar um Uma esfriadinha aqui, né Para esses bichos aqui não Não morrer de calor E aí pode voltar para cá de novo E tomar o seu rumo aí Que você já estava tendo antes Que eu não faço a mínima ideia Nem lembro mais o que que é E aí é que eu dou um clears aqui, ó Pronto Aí Voltou uma ponte Tem que baixar essa temperatura aqui, certo? Acho que é isso Beleza, vamos lá Vou deixar ver aqui o que acontece Mas o foco mesmo é aqui Eu quero focar aqui, ó Já voltou a sair vapor aqui Tá, beleza Eu preciso enviar mais aço para cá, né Não, ainda não acabou não Vamos voltar lá É aqui, ó Permitir o uso manual Aço Só colocar aqui Subir 10 Que eles Eles sabem o que fazer Estão trazendo já? Beleza, estão trazendo Vai entregar mais aço lá Sobrar de aço Eu trago de volta Deixa eu fazer um resfriador aquático Aqui no finalzinho Fazer ele aqui, ó Bloco de malha Fazer ele aqui Dessa forma Resfriadorzinho aquático Cadê o aço, pô? Tinha 1300 quilos de aço Agora há pouco Tá, já vamos fazer a parte do encanamento Então Lá de abático Ele vai entrar por aqui Vai descer aqui Passar direto E vai sair aqui por cima Com uma ponte, né Então ele vai sair daqui É isso Vai subir por aqui Vai passar aqui E aqui ele vai virar radiador Para esfriar essas turbinas E aí aqui pode ser ferro Aqui 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 E aqui E aí ele retorna de novo Como cano de abático Por onde? Por aqui, né? Tá ótimo Só vou ter que tirar essa escada aqui Que senão eu não consigo colocar o Cadê? Chegou os tiros Ah, já tá chegando já Vou aquela subida aí Pra acelerar o processo Aí aqui vai um sensorzinho de cano Falta uma verificação ali, né De temperatura Antes de mandar embora o É verdade, Marcelo Esqueceu Olha aí Isso aqui Liga aqui E falta uma ponte ainda aqui Falta várias, na verdade, né As pontes não serão negligenciadas Uma ponte aqui Uma ponte aqui Uma aqui Isso, boa Aqui E aqui Ah, eles consertaram os negócios aqui Que tá quebrando Preciso aumentar essa A pressão aqui dentro Tá ficando muito quente ainda Limparam tudo, né O chão aqui Já não tem praticamente mais nada O restante aqui Eu já posso até cancelar Acho que eles jogaram Nafta lá pra caramba Já, né Esqueci de Pera aí Deixa eu dar uma olhada Ela deve estar Eu tinha muita nafta disponível Ah, eu não coloquei Ainda bem Nafta Sub-10 Fazer esse airlock Tá entrando Cloro de novo aqui, ó Tá juntando aqui com Um gás natural Que já tava aqui Pronto Isso mesmo que eu quero Por enquanto só isso Depois eu ponho outra ali Desmonto aqui E seca essa aqui Pronto Tá separado É... A minha plantação Parou aqui Irrigação Ah, tá faltando água É... Já lhe desliguei aqui Tem 629 quilos De água aqui dentro Já deu bom E aqui eu acabei Puxando água demais daqui, né E aí deu uma faltadinha aqui Mas o importante é isso aqui, ó Que tem 3 É... Lagalarta em cada um aqui Não Aqui falta 2 ainda Então por isso que eu preciso Tomar cuidado lá Com meus dossoros Deixa eu ver como é que ficou Já aqui agora Ah, já melhorou Melhorou Já tá em 59 graus Perfeito Boa Volta lá Agora já deve ter aço Aqui o suficiente Ah, agora tem 3 toneladas Esse cabra vem aqui E nós vamos dar energia Pra ele Eu preciso fazer mais 2 transformadores, né Aqui Tem que ser de aço Os dois Tem jeito Aqui E aqui A princípio É isso O ferro tá saindo aqui Temperatura Deixa eu ver aqui Senão eu já dou um pliers Logo aqui Tá saindo muito quente ainda Ó, o pliers aqui Ó, segurada aí Apesar que ele sair quente daqui Ajuda Ah, ele vai ajudar É verdade O restante ele Faz lá em cima no gelo, né Deixa ele ir lá pra cima Só que com essa pressão Ainda tem um pouquinho de gás Deixa eu ver Eu achei que eu tinha deletado tudo Putz, tá bem no ponto Onde não deveria, né Peraí, deixa eu Abrir aqui E aqui também Dessa forma Como é que vai entrar água Aqui agora Hum Eu vou usar esse cano aqui Vamos fazer um macete aqui Meter uma ponte aqui Pliers Aqui E aí a prioridade vai ser pra baixo Quando não tiver mais espaço pra baixo Ele volta Né, por enquanto Ele vai passar direto ali ainda Porque Ainda não pluguei isso aqui Aí Esse cara aqui Ele entra Aqui com uma ponte Pra recarregar A água do resfriamento Certo? Essa bomba aqui Não precisa mais dela Pode desmontar Olha lá As turbinas já Torando Frank tá fazendo análise Ele dos vulcões Beleza Não terminou nenhum ainda Mole Pra caramba Olha Eu tô conseguindo jogar Cada vez mais pra lá O gás O gás errado Vamos deletar mais esse pouquinho Aqui já E aqui foi algum Aqui foi quase nada Atrapalha demais Mano Ainda tem bastante ainda Achei que eu tinha arrebentado Mas Porra Não tem nada soltando Acho que tem Acho que essas águas poluídas Aqui embaixo Tá me zoando Precisaria fazer elas aquecer Tá 5 graus ainda E tá soltando Gás Deixa eu ver É, na verdade Não tá soltando não Mas Deveria Ah, tem uma Capinha de água em cima dela Por isso que não tá soltando Beleza Então aqui não tá soltando não Tem uma capinha de água Quer ver? Tem duas fileiras de água Aqui, ó Ó lá Água poluída Tá aqui embaixo Tem outra água em cima Ela não solta O gás Beleza Aqui é só desmontar E fechar aqui pra deletar Pra ficar no vácuo E entrar só o material Que precisa de volta Resfriador aquático Já começou a movimentação E aqui 50 graus, né? Acima de 50 graus Se a água passar Dá pra ligar Não, na verdade Eu acho melhor Colocar 14 logo Pra ficar no máximo E... Será que é necessário Guardar essa... O que é que eu faço aqui Pra mandar embora Esse ferro Esse ferro e essa água O gelo eu posso levar Direto dentro da cápsula, né? Inclusive, deixa eu... Eu não sei se eu vou manter Levando lá pra cima O ferro Porque esse gelo Não vai ficar aqui pra sempre Ó, já tá girando Já a água lá E resfriando As turbinas, ó Já tá acontecendo Ó, alguém fez uma bagunça E os vulcões Os dois entrariam E a erupção ao mesmo tempo Isso não é muito bom Mas como a quantidade De vapor Tá aumentando Parece que tá mantendo Aqui o autocoletor No limite, ó Mas é que subiu muito ainda Precisa aumentar Bastante essa pressão aqui Quem é que fez uma bagunça? E chega Chega Tira o uso manual Tá bom Quanto sobrou ainda? Sobrou 15 toneladas aqui Eles estão fabricando bastante, né? Vamos lá, Marcelo O foco é aqui Depois você se importa Pro lado de lá Fecha aqui Acho que eu vou fazer aqui mesmo Será que cabe aqui? Lançador interplanetário Não, aqui ele não cabe Aqui ele vai me atrapalhar depois Aqui ele cabe Depois eu tiro só o Vai ficar aqui mesmo Lembrando que eu tenho que Resfriar essa bagaça, né? Ele produz calor Ele não tem temperatura De sobreaquecimento Mas ele produz calor Ou seja, ele ia utilizar Quem tá fazendo bagunça E aonde? Pois não, tá chegando água aqui? Xiii Xiii Parou completamente minha água Só porque meu hidrogênio Tava subindo de novo O que aconteceu? É, acabou minha água pressurizada O restante das águas Que tinha pelo mapa Eu já puxei A maior parte Essa aqui não conta, né? Aqui eu puxei tudo Foi mal, galera Eu não podia desligar o celular aqui Mas já agora já tá tudo certo Morrendo de fome Tá, não tem problema Temperatura aqui tá ok, né? Tem uma baixada aqui 60, tá no limite aqui 70 graus é o limite pra eles Quanto falta pra esse cara voltar? 5 ciclos Esse aqui pra dormência Falta 36 E as fumarolas? Tem meu geyser de água Que tá focado só aqui Nessa plantação Esse cabra aqui Ainda vai ficar ativo 61 ciclos Mas ele tá praticamente todo aqui Esse aqui tá ativo Por que essa bomba aqui Não tá puxando a água? Porque essa bomba Está desligada Ah Muito bom Aqui, ó Essa água aqui é minha, pô E a outra fumarola É esta daqui Tá chegando no limite Já de pressão aqui, né? Mas ela tá dormente Só volta daqui 25 Inclusive a galera Continua fazendo uma bagunça Que não tem água Mas esses daqui Não tem problema, não Esse bundão aqui Pode estressar aí à toa Água poluída Como é que eu tô? Eu tô com uma boa sobra Aqui de água poluída, hein? Podia levar esse excedente Realmente pra cá, não é? Não é esse aqui Que faz o serviço de... Não, não é esse cano, não Esse cano aqui Na verdade nem deveria mais existir, né? Nem esse aqui E nem esse aqui Tá só me atrapalhando Esse aqui tem... É, peraí Esse aqui sim, pô Aí E esse aqui Assim E aí o excedente Pode entrar nesse cano aqui sim, ó Não era nem pra ter desconstruído ali Pode entrar aqui, ó Que aí retorna Pra cá Essa área aqui não precisa mais Pode plugar esses dois aqui mesmo E retira isso aqui Quanto tem de hidrogênio Ou só porque tinha subido a quantidade aqui Tá, já volta a água aqui Aqui a bomba tava desligada lá A bomba que tava tirando um pouco do excedente lá Até aqui Esse cabo de ferro Liga esse cabra aqui Certo? Vamos remover esse cara aqui Desmontar Porque este trilho Em algum momento Ele vai entrar aqui Fazer aqui uma escadinha Pra eu poder Trabalhar aqui nessa área Porque vai subir ainda O cabo De alta potência Ligando Eu acho que Acho que mantém uns dois, será? Ah, já tem os cabos ali Acho que uns dois mantém, viu? O bicho Consome energia lascada, né? 480 watts Será que eu podia armazenar O excedente dessa energia Será que eu podia não? Devo, né? Deixa eu fazer aqui, ó A plataforma Acho que aqui tá bom Subir essa escada aqui E aqui E a galera continua se mijando lá Giradora, rádio, raio Eu vou precisar resfriar eles, né? Por enquanto Um só Só pra ver se já carrega É 3 de tamanho, né? Bateria Acho que é isso Com certeza Alguém vai ficar preso Nessa brincadeira Já ficou Já ficou Ah, agora saiu Não, esse aqui também tá preso Os dois Só vão conseguir sair Pelo lá de cá Vai tirando as escadas aí, mano Porque senão vocês Vocês vão ficar presos Mais um preso Olha, ele tá pegando O material que tá caindo do teto, ó Tá vendo? Ele vai pegando Pegando e vão construindo É aqui, meu povo Deixa eu tirar mais Essa piada de escada Já deu problema ali, já Sufocando Quem é que tá sufocando? Eita, o Franklin É... Se eu colocar uma escadinha aqui Já resolve Corre, Franklin Tão trazendo Corre Corre Pronto, tá salvo Tem que botar uma escada aqui também Pra esse cidadão aqui, ó Que já tá acabando o oxigênio dele também, ó Sufocando Achei que ia dar tempo De eles construírem Mas não deu, não Cancelar aqui Conseguiu ir embora? Conseguiu Onde ele foi respirar? Tá bom, pelo menos não morreu Pronto, agora eles conseguem Passar de um lado pro outro E aí aqui, né Vamos brincar de colocar a bateria agora Não tem jeito Vai ter que ser de... De aço Fazer umas seis Ó, a galera tá se mijando lá ainda Não veio nada de água ainda? Faltou alguma coisa? Não passou direto aqui, ó Água Porque... Ah, tá Entendi Tira esse cabra daqui Na verdade Esse aqui fica aqui, né O que eu tenho que fazer É botar uma ponte aqui, ó Pra avisar pro jogo Que a água tem que continuar vindo Assim Vai rolar desse episódio aqui, viu? Não consigo fazer o negócio aqui funcionar Deixa eu trazer o cabo agora de ferro Que vai conectar aqui Acho que eu só preciso conectar em uma, não é? Todas as outras ficam... Não, não é não Tem que conectar todas mesmo Os módulos de bateria do foguete não esquentam, né? Mas perdem energia Já teve uma época que eles nem perdiam energia Era bem forte Aqui pode ser nove mesmo Certo? Agora o excedente de energia vai começar a ficar armazenado Deixa eu só ver se esse cara aqui já ligou Eu não queria ligar Ah, ele tá atirando pra cima ainda, por cima Ele tá armazenando 25 rádio-raios por ciclo Quanto é que custa aqui pra enviar pro planeta principal? Qual que é o preço? 50 Pacotes de 200 quilos Deixa eu desligar isso aqui rapidinho Aí Esses pacotes de 200 quilos não representam muita coisa não, viu? Nessa... Na atual conjuntura A quantidade de material que vai sair daqui Mas é só pra manter alguma coisa sendo elevada Aí, beleza Começou a carregar já as baterias Ué? Não tá aguentando o tranco não, pô? É a quantidade de vapor Se eu não conseguir aumentar a quantidade de vapor aqui dentro Eu vou ter vários problemas Deixa eu fazer mais aqui então um pouquinho de De placas de condição térmica De gelo, é claro, né? Nossa, tem 325 toneladas de gelo aqui Vou botar duas em cada? Acho que dá bom Olha o tanto de ferro subindo Ah, tá É verdade Não pode passar por aqui não Essa água aqui não pode estar aqui não Porque senão ela vai esquentar no ferro O ferro vai passar aqui e vai esquentar essa água Deixa eu trocar esse bloco aqui Por esse bloco aqui Assim E aí eu seco essa área aqui Ó, o vapor tá ganhando espaço aqui embaixo As plaquinhas de condição térmica foram feitas Enquanto tem dia Eu acho que eu vou ter que voltar a exterminar, viu? Porque eu não sei se eu vou ter comida o suficiente pra eles Ó, já tá em 142 mil calorias Acho que não vai rolar não Acho que eu vou ter que voltar Pacote de 200 quilos é A 50 radio-rise também Eu vou falar pra vocês, né? Tá balanceadíssimo, né? Só pra deixar avisado aí pros desenvolvedores Tá bem balanceado Puxando assim que tá bom Esse aqui depois eu abro, tá? O rompedor temporal O que eu posso fazer também É trazer pra cá um pouco de Lixo radioativo, né? Pressurizar ele aqui Pra ficar enviando sem parar Talvez eu acabe fazendo isso mesmo Porque aí eu consigo muito mais radio-raio por Olha, já terminou de Consigo muito mais radio-raio por Por quilo de ferro, né? É, próxima atividade daqui 16 ciclos Esse aqui daqui 21 Dormência daqui 21 ciclos Esse aqui ainda não terminou E esse aqui acabou de terminar Daqui 41 ciclos só ele vai dormir Então vai sair muito ferro daqui Tá dando conta de resfriar? 23 graus Vindo a 34 Acho que tá sim É, porque também as turbinas Não tão produzindo calor aqui, né? No momento elas tão bem de boa aqui Porque não tem temperaturas Na verdade tem aqui Essa casquinha de Aqui, ó De gás Filha da mãe, ó De oxigênio poluído Não tá subindo, ó Porque se tivesse subindo Dá pra ver umas bolhas subindo aqui, ó Mas não é isso Ela já tá lá em cima mesmo E aqui fica gastando todo o meu aço Eu vou pingar essa água aqui Aqui, ó Trocar pra cá E pingar essa água Aqui em cima desse cabra aqui, ó Acho que é assim Vou secar aqui Vai ficar saindo vapor aqui pra sempre Ó, tá vendo? A temperatura tá ok aqui Isso, pega essa água e leva embora Aqui, ó Vamos ver agora Essa quantidade de vapor Que vai sair daqui Se vai empurrar esse Esse oxigênio poluído Pros dois lados Peraí que eu vou fazer um jeito De empurrar aqui Ah, não deu Também o ferro tá saindo daqui já Quase na temperatura já Tá saindo a 200 já A 230 Deu certo lá A água lá no asteroide principal Deu, deu certo Deu certo Já voltou tudo ao normal aqui Foi restaurado Foi restaurado O que que tá no alerta amarelo? Ah Parou já 108 mil calorias Ah, preciso me preparar pra ir embora Ninguém vai consertar esse cara aqui Não, se não Ele fica sem energia Pô, podia ver eu usar o cabo direto aqui, né? Também eu tô vacilando, pô O cabo já tá aqui, mano Por que que eu não conectei? Bupa, caramba Agora eu fui burro Eu nem toquei na hora que eu tava fazendo Que eu fiz esse aqui pra economizar O cabo pra não levar Mas aqui não precisava, pô Que eu posso ligar o resfriador aqua Direto na rede Aí, agora sim Pronto É uma coisa a menos pra me preocupar agora De resfriamento Tá, beleza Tô começando a empurrar aí Os oxigênio poluído Aqui tá pronto, né? Aqui eu só preciso O que? Ligar o O negócio de rádio raio E E conectar ali o O ferro Acho que eu vou pegar Tudo esse gelo aqui E vou vazar, hein? Pegar esse gelo Tudo aqui E levar pra base Vou dar um vazar Aqui Tá tudo aqui do ladinho Antes que não dê tempo Onde eu vou jogar Esse gelo? Acho que vou jogar aqui Na verdade O que eu acho que O ideal era É que aqui eu não posso Construir nada, né? Quanto mais perto da entrada Seria melhor Mas vou fazer aqui mesmo Jogar ali dentro Deixa eu até secar essa água Pra não trocar a temperatura Aqui muito rápido Vamos levar o que der Pra levar E dar um vazare aqui Deixa eu até tirar Esse aqui também Fazer uns três logo Pra eles não ficarem Se confundindo Aqui E aqui Já mete aqui Uma sub-10 Coletar somente tudo Copia aqui E aqui E vamos trazer o que der Depois eu volto Tem problema não Aqui, ó Coleta isso aqui Coleta isso aqui Vambora É, tem que tirar Esse aqui Esses dois aqui, né? Porque senão eles vão Ficar jogando tudo Pra dentro de volta Como eu tava no coletar Somente aqui Ele não vai parar, né? Isso Temperatura 17 graus Meio que deu Uma estabilização aqui Só que minha preocupação É com a comida 102 mil Parece não terminar De construir esse de cima Tá, tem um pouco De limo aqui Mas eu acho que Não vai me atrapalhar, não Pronto Agora tem três Tem muita coisa ainda Pra levar Acho que sim, hein? Eu podia Bom O mais importante Seriam os gelos mesmo Quem tá morrendo de fome? É o Gabriel Ninguém deixou cair nada Aqui na escada Milagre, hein? Milagre Ó, acho que estabilizou aqui, hein? Olha aí Quase Fecha aqui Fecha aqui Mas eles estão ocupados lá Carregando o material Então ninguém vai fechar nada agora Nossa, muito gelo poluído Muito isso aqui Vai ser bom Vai ser bom Isso aqui lá na base Começou a dar uma faltinha De água lá Que da hora O perro tá pingando aqui Ó, 27 graus Por causa desse sistema aqui Morrendo de fome É, tem que cancelar aqui Que eles vão comer Então eles não param Comeu? Todo mundo comeu? Tá comendo Deixa eles comerem Deixa os meninos Alegre e brilhante Bônus permanente De iluminação Até queimar a pele Acho que já foi, né? Agora é o Franklin Tá morrendo de fome Por qual motivo, Franklin? Tá, como é que ficou aqui O oxigênio poluído? Quase resolvido, hein? Deixa eu abrir aqui também de novo Temperatura das turbinas Tá boa Tá gerando energia de sobra Agora é só deixar esse oxigênio poluído Entrar nas armadilhas agora Aí, que coisa linda Vamos lá, vamos voltar Pegar o material Deixa eu ver aqui quanto tem É que vai mostrar tudo Que eu tenho disponível, né? Mas de salmoura congelada Tem 115 toneladas De gelo tem 311 toneladas E de gelo poluído Tem 89 toneladas É muita água, mano Fora o restante das tranqueiras Levando em consideração A temperatura do gelo Eu acho que não vai ter problema, não Vai dar pra chegar lá Tranquilo Ó, 77 mil calorias Acho que esses dois aqui É o suficiente Ver se de cima aqui Eles vão ter que subir Escada pra jogar Mas tudo bem, deixa aí Acho que nem precisava Do de cima Só os dois já dava conta Deixa eu ver quanto tem de material Ainda aqui Pra afastar a câmera aqui Ah, ele não mostra mais Daquele jeito pequenininho Quando afasta a câmera Ah, que droga Tá bom Bom, isso que eu chamo de Treinar os recursos naturais, né? Ninguém tá aqui Pra salvar o planeta, não Tamo aqui pra sangrar o planeta E o Franklin fez uma bagunça É mole mesmo o Franklin Com a galera morrendo de fome de novo Gabriel Cancela E vai comer É muito material, né? Essa é a maneira mais rápida De levar o material Porque Realmente Por automação, né? Por sistema de trilhos É 20 e 20 quilos, tá? O Alicante consegue carregar Muito mais carga Do que o trilho transportador Uma distância curta, então Nem se fala Deixar eles terminar De carregar tudo aqui Ó, já estamos falando Já em 50 mil calorias, hein? Tem que tomar cuidado Chegar em 32 mil calorias Já é perigoso Porque Aí nós estamos falando De dois ciclos só, né? Sobrevivência pra eles Tentar levar a mão Um pouquinho de coisa E vazar Tive que sair com o rabo Entre as pernas Por causa de quantidade de comida E o Franklin Continua dormindo lá de fora Ele gosta? Ele vai fazer o quê? Olha aí Durante o processo Temos aqui Novos modelos Vamos ver o que tem de bom Manda aí um esplêndido Pra nós Toma Ah, droga Mais algum? Acabou Acho que já já Vem mais um E a galera ficou com fome De novo Vamos cancelar Certo? É, vou fazer o seguinte Vambora Por causa da comida Tô preocupado com a comida Sai, caiu o chão Sai com o chão Eu gosto assim Eu gosto de duplicante Sofrendo Eu vou só tentar Deixar funcionando Aqui Desmonto aqui E aí aqui Eu ponho uma ponte Aqui E aqui Eu ligo de volta Vamos ver se dá pra Manter isso aqui Pelo menos Enviando pra lá Alguns pacotes Vamos ver se funciona Sobrou ainda Um pouco de gelo poluído Aqui Outras coisas Salmoura congelado Mas acho que a maior parte Do gelo Eu consegui levar Deixa eu pegar Esse aço aqui Coletar Esse outro aqui também Pode levar embora Coletar Doe morrer de fome Joey crazy Vai lá comer Certo? Acho que é isso Vambora Tripulação Tá tudo certo, né? Tá, todo mundo aqui Destino Acho que eu vou ter que tirar Esse bloco aqui Tá bloqueado, né? É, tá bloqueado Mostrou aqui pra mim Este bloquinho aqui Mudar ele pra cá Ele vai derreter, né? Será que um de Wolframito aguenta? Só pra não cair tudo Ah, mano Que se dane Não tem problema Não cair lá embaixo Só que eu vou ter que liberar De novo, né? Isso Tripulação Mudar Pra casa Bora Fiquei impressionante Como até agora Não derreteu Essas escadas de plástico Aqui em cima Mas acho que chegou A hora delas agora, né? Ah, esse aqui Eu preciso lançar o manual Beleza, bora Tá de sacanagem Que não vai lançar Por causa Eu já coloquei Eu aceitei os abisos Tá vendo? Ele não vai lançar Porque não tá Lançou? Oh, até que enfim Vamos ver como é Que vai ficar Essa escada aqui É que o Nossa, a temperatura boa, hein? 2 mil graus Não derreteu nada Aqui em volta Tô impressionado Deu uma quebradinha Aqui embaixo Aqui tá tudo certo Tudo certo Tudo certo aqui também Aparentemente A quantidade de vapor Aumentou bastante O que é bom Ainda tem água aqui Pra virar vapor O oxigênio poluído Tá se encaixando ali E voltamos pra casa Com quase todo o material Ainda preciso voltar aqui Fazer o sistema de De metralhador aí, né? De entrega E preciso resfriar Esses caras também, né? Esse aqui não vai aguentar Ele vai derreter Esqueci também Que tinha que resfriar aqui Agora já foi Tô indo embora Vai quebrar Não vai ter jeito Só que a próxima missão Provavelmente eu vou Pro asteroide De fogo É muito provável Que eu vá pra ele Já pego lá logo O É... O nióbio, né? Já pego o nióbio já E aí com o nióbio na mão Já posso fazer termita E aí eu consigo fazer equipamentos Que conseguem segurar Muito mais temperatura Eu tô em dúvida Se eu vou pro De nióbio Ou se eu vou pro Pra cá Porque aqui também tem O vulcão de tungstênio, né? Ele é importante E claro, a seiva, né? Do experimento 52B Hum... Não sei Vamos ver Beleza, é o próximo por aqui A gente se vê no próximo episódio Valeu Falou What's in the end Again and again